Olá, muito boa tarde, você que tá chegando agora aqui no nosso canal no YouTube TV CBS Bacabal. Você já vai vendo imagens aqui do estádio Anizão, no bairro Mutirão, né? Anizão leva o nome aí de um grande despostista que foi o fundador desse campo aqui, na época chamado Campo Poirão, né? E hoje com um aspecto bem diferente, que é usado muito pela galera aqui do bairro da Vila, Frei Solano. Sete o Cauã, Cauã Costa, botando aqui pra correr. É o lance é bom, quem sabe agora chegar dessa alegria! E agora! Gol! É do América! Aos três minutos, Pedro Emanuel pegou uma bola, uma bola boa, uma bola viva! Tirou do goleirão o Ixon, botou no fundo da rede! Abre o placar, abre o placar, aqui no Anizão! Ô, professor Jacitânio! É um gol pra dar um alívio pra torcida e pro elenco, professor! Gol! Sim, Júlio César, são dois Júlio, são dois Jará. Lá vem uma médica, lá vem na cobrança de escanteio. Vamos aguardar essa cobrança de escanteio. Já foi autorizada, a bola vem um pouco baixa, aparece lá o Pedro Emanuel ajudando a defesa, cortando. Tenta pegar de prima! Gol! É da Liga São José! É da Liga São José! Aos nove minutos, o camisa 17, Vitor! Vitor, camisa 17, empata o jogo! Aqui no Anizão! Agora, América, um! Liga São José também, um! Ali o arremesso vai ser cobrado pelo Marcos Vinícius, já cobrado com o Ruanzinho, outra vez com ele. Ele tenta bater essa bola pra lá de área, a bola vem fechada, de cabeça é só alegria! Gol! 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 É do América! Gol! Gol! Ele de novo, Pedro Emanuel, ele de novo! No cruzamento que veio do Marcos Vinícius, Pedro Emanuel, bota no fundo da rede! É o segundo dele, é o terceiro do jogo, professor! Pois é, o Marcos Vinícius era o que eu estava falando no primeiro tempo, tem um bom toque, ele cruza bem, e nesse lance, o goleiro, o Wilson, uma falha feia, tentou chegar, soltou a bola na cabeça do João Pedro, que não tem nada, e colocou a bola para o fundo dos gols, fazendo o segundo gol do América, que representa a cidade de Bacabaã. Da Liga, da Liga de São José, a bola vai ficando ali dentro da área, por isso completa o corte, a defesa da equipe do América. Na frente ali, o homem que fez dois gols, e ele e o Ronzinho, ele também é perigoso, a batida do Ronzinho pra tirar dessa alegria! Que golaço! Gol! É do América! Ele, Ronzinho, aos 39 minutos, ele sabe, ele pegou, colocado como se fosse com a mão, não deu pro Wilkinson, a bola foi morrer no fundo da rede, aumenta o prejuízo do time visitante, o professor Jocitânio, que golaço, é gol de placa, senhor! Gol de placa, tranquilidade ali, muita competência na bola, sabia onde ia colocar, parece que tava colocando com a mão, não deu pra Will, terceiro gol da equipe do América, golaço para a equipe que representa a cidade de Bacabaã. Que golaço, portanto, aumenta o placar, três para o América, um pra equipe da Liga de São José, um abraço à galera de São José de Ribamar, aquele abraço! Tem escanteio para a equipe visitante, lá vem a bola levantada, lá no segundo pau, chegou de prima! Outra vez lá o ícone apareceu, cortando de qualquer maneira, a bola ainda tá viva, olha a chegada, só alegria! Gol! É da Liga de São José! Portanto, tá aí, diminui num belo chute, a equipe de São José, camisa de número 18, Pedro! Já vão dizendo aqui pra gente que foi o 18, eu achei que era o 38 também! Não, eu acredito que foi o camisa número 38, o Juan, que pegou bem na bola, tipo voleio, tirou do goleiro, segundo gol da equipe aí, da Liga Esportiva Ribamar!